Existem quatro erros que as pessoas cometem tentando parar de procrastinar e isso, na verdade, só faz com que a rotina se torne cada vez mais insustentável. E o que é pior, o quarto erro muita gente comete por escolha própria achando que, na verdade, isso é o que ajudaria a pessoa a ter mais resultado na rotina. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, se inscreve aqui no meu canal e bora pro vídeo porque eu vou te falar, então, como evitar esses quatro erros mais graves que as pessoas cometem tentando parar de procrastinar. O primeiro erro, talvez o erro mais comum que as pessoas cometem tentando parar de procrastinar é tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Então, assim, imagina que você acumula tarefas, demandas, atividades ali pendentes e você procrastina diariamente ou constantemente em sua rotina. Aí você entende que aquilo está te causando sofrimento, você observa que aquilo é consequência da forma como você gerencia a sua rotina e organiza seus hábitos e, de repente, você tenta resolver esse problema. Só que aí, ao invés de ter clareza, de definir critérios específicos, de planejar exatamente por onde começar e de qual forma, você simplesmente tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Tenta eliminar todas as distrações, tenta investir tempo e energia em todas as tarefas que você imagina que são interessantes. Qual vai ser o resultado disso? Provavelmente, fadiga decisória, dificuldade para priorizar, esgotamento mental e, ainda, você não vai conseguir investir tempo e energia suficiente de forma satisfatória naquelas tarefas que seriam mais importantes. Então, esse é um erro que você deve evitar. Se você está procrastinando por muito tempo, tem tarefas acumuladas, tem demandas pendentes, eu sei que existe um ímpeto, é uma tendência para você querer resolver tudo ao mesmo tempo, mas isso não é o mais recomendado. O mais importante é você ter critérios bem específicos e focar em uma tarefa, em um hábito de cada vez. O segundo erro geralmente ocorre junto com esse primeiro, que é a pessoa não ter critérios bem definidos. Ou seja, não saber exatamente por onde começar, não saber qual é a tarefa mais importante. Então, interajo bastante com outros profissionais da área da saúde, imagina, de forma análoga, que a pessoa estivesse ali com um problema estético, sei lá, acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, e ela também estivesse com um problema importante de saúde, sei lá, de repente, resistência à insulina, início de diabetes, ou até uma esteotausa hepática, alguma coisa mais grave. É óbvio que ambos são problemas e ambos exigem intervenções específicas, mas, indiscutivelmente, resolver o problema de saúde física, o problema orgânico, a resistência à insulina, o pré-diabetes, ou a estelatose hepática, é infinitamente mais importante do que resolver a questão estética. Agora, se a pessoa não tem clareza sobre o que é mais importante, o cérebro da gente busca sempre o caminho de menor resistência, que é aquele problema que parece ser mais fácil ou mais atraente para resolver. Só que nem sempre ele é o mais importante. Então, de repente, você está ali procrastinando inúmeros projetos na sua rotina e está procrastinando também outras demandas que são meramente triviais, envolvendo hábitos mais simples ou a organização da casa, ou alguns projetos assim. Então, é óbvio que essas atividades menos importantes também merecem atenção e também serão incluídas na sua rotina. Mas elas não podem, não devem comprometer o seu tempo e a sua energia naquelas tarefas que definitivamente vão entregar mais resultado. Por isso, você precisa ter critérios bem definidos e clareza sobre o que é mais importante, em qual momento e de qual forma investir tempo e energia nessas tarefas. O terceiro erro é a pessoa investir menos tempo e menos energia do que aquilo que seria o mínimo viável. Já falei muito sobre esse livro aqui no meu canal do YouTube, lá no meu Instagram também. Agora retomei meu perfil no Twitter, vou deixar o link aqui para quem quiser me acompanhar. Também falo sobre procrastinação no Twitter, até de forma mais espontânea. E tem aquele livro Essencialismo, do Greg Mackell, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre o esforço mínimo viável. Basicamente assim, cada objetivo que você tem, cada tarefa, cada hábito que você tem, requer um esforço mínimo viável para que obtenha resultado. Abaixo do mínimo viável, todo o esforço, todo o investimento é inútil, porque ele não ultrapassa o limiar mínimo para ter resultado. A pessoa reduz, por exemplo, a quantidade de calorias que ela ingere no dia, mas não chega a reduzir abaixo, acima de uma quantia de um certo limiar que significaria o déficit calórico, a pessoa não vai perder peso, ainda que ela tenha diminuído a quantidade de calorias que ela ingeria no dia. O mesmo se aplica aos hábitos da sua rotina. Se você está procrastinando uma tarefa e você começa a realizar a tarefa, mas realiza com uma frequência menor do que o ideal, você está investindo tempo e energia na tarefa, mas não o suficiente para ter resultado. Então, isso é ainda pior, porque isso vai sinalizar para o seu cérebro que aquele esforço é ineficiente. Isso vai gerando uma certa aversão. Para quem estuda os mecanismos neurais da consolidação do hábito, basicamente, isso vai tornando cada vez mais difícil a consolidação desse hábito. Você vai criando uma representação aversiva em relação a essa tarefa. E isso lembra muito, inclusive, o quarto e o mais desafiador erro que muitas pessoas cometem. E o quarto erro, então, é simplesmente você investir mais tempo do que o recomendado, mais tempo e mais energia do que o sustentável. Como assim? Isso é um pouco contraintuitivo. Até falei que muitas pessoas não reconhecem isso como um erro, mas, basicamente, é o seguinte. Você precisa investir tempo e energia acima do esforço mínimo viável. Senão, o seu investimento é insuficiente, ele é inútil. Beleza. Mas, também existe um limite máximo que você sustenta, que você tolera naquele momento. E esse limite máximo tem que ser respeitado, porque, senão, você vai gerando respostas aversivas também. Por exemplo, se eu quero aprender um novo idioma, eu preciso ter uma certa consistência, eu preciso investir tempo e energia em hábitos, em estratégias realmente importantes na minha rotina. Mas, se eu começo a investir mais tempo e energia do que, de fato, seria saudável para mim, não é que eu não vou decorar algumas palavras, não é que eu não vou ficar familiarizado com o idioma, mas eu vou criando aversão, porque aquela tarefa vai representando estresse para mim. Aquela tarefa vai sendo excessivamente estressante, e vai tornando cada vez mais difícil que eu mantenha ela na minha rotina. Por isso, investir tempo e energia de forma excessiva numa tarefa, ainda que a tarefa seja importante, acaba tendo um efeito contraproducente na rotina. Então, esses são os quatro erros mais importantes que você deve evitar. Se você já cometeu algum desses erros, por favor, conta para mim aqui nos comentários do YouTube. E, se você tem alguma dúvida, eu gostaria de mais alguma orientação, deixa aqui nos comentários também, que eu vou interagindo com você e aproveitando, mais uma vez. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e no Twitter, porque lá eu posto conteúdo com mais frequência, sempre direcionado para a ansiedade e para a procrastinação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e, como eu falei, caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho